E aí, beleza? Tudo bem? Rapaz, cada coisa que a gente vê, olha, esse mundo nosso é meio louco mesmo, não adianta E aí nessa loucura toda que a gente tá, nesse final apocalíptico que nós estamos tendo neste momento Nessa passagem apocalíptica, nessa quarentena que o mundo inteiro tá Praticamente, eu tava vendo aí 141 países já com quarentena, todo mundo em casa A coisa tá feia, né, cara? O negócio tá estranho, né, cara? Eu nunca imaginava, né? Eu já imaginava que ia acontecer alguma coisa, né? Eu sempre fui meio místico, sempre acreditei que algo poderia ser diferente A gente já tava, ia ter que ter uma mudança na Terra, no nosso meio de vida e tal Mas eu não esperava que fosse assim, né, cara? Sei lá E, meu, aí agora tem as teorias, né? Agora começa a surgir um monte de teoria, né? Que o mundo vai, tá partindo pro totalitarismo Que estão levando a humanidade pra escravidão Primeiro que com a escravidão a gente já tá, já faz tempo, né? A própria sociedade que a gente vive hoje, a maneira com que a gente vive, a gente é escravo, né? A gente é escravo do trabalho, a gente é escravo do dinheiro, né? A gente não... Qual que é a liberdade que a gente tem? Você vai pra onde você quiser? Você não vai pra onde você quiser Se você não tiver grana, você não vai Pra você ganhar grana, você tem que trabalhar E o que você trabalha, você não ganha grana o suficiente pra você fazer o que quiser São pouquíssimas pessoas que conseguem isso, né? E as pouquíssimas que conseguem, geralmente já são privilegiadas Já tem um passado, já tem uma ajuda, sei lá É raro alguém que consegue só com seu próprio suor Ela sempre tem ajuda de alguém Não adianta o cara falar que eu trabalhei sozinho Cara, ela sempre... Alguém ajudou Alguém ajudou, pode ter certeza Então... Falando nisso, né, cara? Nesse negócio de totalitarismo Que o pessoal... A humanidade agora vai ser chipada Os caras estão falando um monte, cara Aí vem um louco Um louco, cara Que, meu Deus, aí dá medo, né? Lá nas Filipinas, né? Quem lembra das Filipinas, né? Que matou... Foi na Filipina ou na Indonésia? Não, foi na Indonésia, né? Que o presidente... Que teve um brasileiro lá, um paranaense Que foi executado aí por tráfico de drogas, né? Mas é naqueles lados lá Tudo lá perto, né? Naqueles lados E o presidente das Filipinas Mandou atirar em quem sair de casa, cara Se o cara sair de casa Morre, mano Morreu Entendeu? E tá bem assim, nas manchetes, ó O presidente das Filipinas Diz que mandou atirar pra matar Em quem descumpriram regras de isolamento, cara Vou até ler aqui um pouquinho, ó Declaração aconteceu após confrontos E prisões de moradores De área pobre de Manila O que sempre é pobre que se fode, né, cara? É brincadeira, né? Pediram e que pediam ao governo Ajuda alimentar O país registrou 96 mortes E 2.311 casos confirmados de Covid-19 É meio foda, né, cara? Sempre é o pobre que sofre, né, cara? Imagina Por mais que a gente saiba que tem que ter isolamento Que tem que ter todo esse remédio, né? Como eu falei Esse tratamento por vírus não circular Cara, a questão econômica é muito complicada, né, cara? Muita gente precisa trabalhar E nem todos os governos tem Não ajudam a população como deveriam ajudar, né? O Brasil é um deles, né? Em vez de ajudar E ter um plano de contingência De ajudar as empresas Ajudar as pessoas Fica essa briga de empurra e empurra, cara O ministro da saúde vai lá e fala Que tem que ficar em casa O presidente sai pra rua Convocando todo mundo pra ir pra rua Pra voltar ao trabalho Aí fica aquela bagunça, né? Então é muito ruim Em outros países do mundo Deve estar mais pobres, né? Deve estar assim também Não que o Brasil seja pobre Porque eu já falei isso aqui O Brasil não é um país pobre É um país de pobres, né? Mas é muito diferente É um país de pobres, né? Um país de pobres Em que bancos tiveram em um ano 81 bilhões de reais de lucro Isso não é um país pobre País pobre não tem tanto lucro assim, né? Infelizmente é um país de pobres, né? É um país com renda Onde a grana é mal distribuída, né? Aí todo mundo vai falar aqui Que eu sou esquerdista Que eu sou socialista Que eu sou comunista Nada a ver Eu acho que a renda Tem que ser melhor distribuída Onde todos possam ter acesso às coisas Cara, eu quero trabalhar E ganhar dinheiro E fazer E ter acesso, né? Ter educação Saúde Ter segurança Ter direito ao lazer Coisa que todo cidadão comum Quer ter, né? É o básico, cara É o básico Isso não é ser comunista, né? Isso é ser capitalista Porque eu estou trabalhando Eu não quero trabalhar Eu quero ganhar dinheiro Esse é o ponto Eu não quero trabalhar escravizado Sem ganhar dinheiro Esse aqui é o negócio, né? Se bem que a gente já é escravizado Por causa disso, né? Mas pelo menos é escravizado de luxo, né? Ganha dinheiro e faz alguma coisa Mas é isso aí Então, aí o cara, ó Olha essa declaração do presidente lá Minha ordem para a polícia e os militares foi Se houver problema Se houve ocasião em que eles revidem E que suas vidas estejam em perigo Atire neles para matar Entendido? Para matar Em vez de causar problema Eu vou enterrá-lo Declarou o presidente em pronunciamento Televisionado Esse é cúliudo, né? Esse é cúliudo Ao contrário de outros por aí Que só ficam nos falastrando aí, né? Falando Saindo para a rua Falando Em vez de ir lá e Falar assim, ó Todo mundo vão trabalhar Ou todo mundo para casa Pronto Resolveu o problema Acabou a discussão Mas todo mundo para a rua Todo mundo para a rua Todo mundo trabalhar Todo mundo produzir Não Todo mundo para casa E aí só os serviços essenciais Funcionam Beleza Mas tem que ter uma atitude Aí o cara pelo menos Teve uma atitude Foi homem Coisa que outros não são É isso aí, ó A declaração aconteceu Após vários relatos Da imprensa Sobre confrontos E várias prisões De moradores De uma área Pobre de Manila Capital do país Que pediam Ao governo Ajuda alimentar Isso que é triste, né? Puta que pariu, né, cara? O cara estava lá Pedindo ajuda Ajuda Porque Sem trabalho Não pode trabalhar Não tem grana O governo não ajuda Porque é absurdo Um troço desse Porque isso é papel Do Estado, né? Principalmente Num momento como esse A gente é Operação de guerra O governo Tem que ajudar, cara Não pode deixar As pessoas Tipo assim Tira o direito Delas de trabalhar Né? Que é um direito Que aquilo não, né? Dá o direito Para elas De se proteger Claro, é um direito Delas de se proteger Só que, cara Não tem um background Como diz Não tem um Não tem ajuda Como é que faz? Cara do céu É o caos aí É o caos Que estão Que estão Premeditando Aqui no Brasil Também, né? Que pode acontecer Se o governo Não fizer nada Vai acontecer Cagada Vai dar Merda Como diz, né? Infelizmente E tem que ser Feita alguma coisa Não pode ficar Só na conversa O negócio 600 reais É pouco, né? Agora eu fiquei Sabendo que Parece que a justiça Não deixou Tirar do fundo Partidário Lá Que é um absurdo Né, gente? Meu Deus do céu Cara Ficar dando dinheiro Para Campanha política Quem quer acabar Com isso, gente? Meu Deus do céu Cara Tem cada coisa Que acontece Que não dá Para entender E aí Que eu fico Bravo E aí As pessoas Não questionam isso Pouca gente Questiona Aí eu vi um vídeo De uma mulher Lá brigando Falando com o Bolsonaro Ah, senhor presidente Eu quero trabalhar Volta Quero voltar para a rua O senhor tem que dar um decreto Bota o exército na rua Ele não vai ter coragem De fazer isso Ele não tem coragem De fazer isso E deveria, né? Já que ele quer Tanto isso Ele deveria Soltar um decreto Botar o exército na rua Fazer o que for E mandar as pessoas Trabalharem Mas ele não tem coragem Porque ele sabe Que a responsabilidade dele É muito forte Sabe que se começar a morrer Muita gente aí Ele pode ser preso Pode até ser enforcado É, pode ser condenado A morte Dependendo do que acontecer Aí Pode ser Num tribunal internacional Porque o mundo todo Está num direcionamento E ele toma uma atitude contrária Mas aí ele tem que ter opinião Como diz Como diria o meu pai Tem que ter opinião Ou ele tem opinião Ele tem uma atitude Ou não tem, né? Só quem não pode Ficar no dia que está Um jogando para o outro Fica no empurra Fala uma coisa na televisão Hoje e amanhã Fala outra Cara, não dá Aí deixa a gente louco Sinceramente Deixa a gente louco Eu, na verdade Assim, eu estou trabalhando Em casa Trabalho Pra caramba Até mais Que está trabalhando No escritório É Graças a Deus Nós estamos trabalhando Só que tem muita gente Que não está trabalhando E não está ganhando E está desesperada Então alguma coisa Tem que ser feita Se for para todo mundo Ficar realmente em casa Que todo mundo Fique em casa Quem deve Quem pode ficar em casa Todos que podem Que devem ficar em casa Tem que ficar em casa E tem que ter Ajuda federal Aqueles que não Conseguem ganhar salário Não adianta Operação de guerra Eu já falei aqui E aquele Ou Ou Todo mundo trabalhando Então, cara Pronto É esse o ponto, né? É esse o ponto É isso aí, gente Sei que lá na Filipina Saiu para a rua lá E der problema Volta para casa Não volta Volta para casa Não volta Pum Mói É, está decretado lá O cara foi para a televisão E falou Tomou uma atitude Beleza É isso aí, né? Aí alimentando mais, né? Tomara que isso não chegue Em outros lugares, né? Imagina virar moda Um negócio desse Nossa senhora, cara Você não pode botar A cabeça para fora Aqui no Brasil Você botar a cabeça para fora O guardinha já mete um tiro Ou seja Que é, velho Até louco Nas favelas ainda Que está ferrado, pô Valeu, cara Até mais Até o próximo vídeo aí Um abraço